Eu vou pra Maracancalha, eu vou Eu vou de fome branco, eu vou Eu vou de chapéu de palha, eu vou Eu vou convidar a Nália, eu vou Se a Nália não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a Nália não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só sem a Nália, mas eu vou Eu vou pra Maracancalha, eu vou Eu vou de uniforme branco, eu vou Eu vou de chapéu de palha, eu vou Eu vou convidar a Nália, eu vou Se a Nália não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a Nália não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só sem a Nália, mas eu vou Eu vou pra Maracancalha, eu vou Eu vou de uniforme branco, eu vou Eu vou de chapéu de palha, eu vou Eu vou convidar a Nália, eu vou Se a Nália não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a Nália não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só sem a Nália, mas eu vou Eu vou só, eu vou só sem a Nália, mas eu vou Eu vou só, eu vou só sem a Nália, mas eu vou Não quero mais este negócio de você viver assim Eu vou só, eu vou só sem a Nália, mas eu vou Eu vou só, eu vou só sem a Nália, mas eu vou Eu vou, eu vou só, eu vou O que?